Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no MTA Toma cuidado que tem dois caras num Golf GTI assaltando por aí, quase que eu fui assaltado Aonde? Aqui nessa parte aqui? Lá por trás, eu tava lá pelo hospital, tentaram me assaltar, um Golf GTI branco, cuidado aí, pode pôr? Pode crer, pode crer, valeu, valeu pelo aviso Rapaz, o cara deu uma parada lítio, agora tem a opção de guardar o veículo, calma aí Ah, guardar o veículo atual, antes não tinha não, opa, foi mal A parada é o seguinte, vocês estão ligados que agora, na hora que eu tô gravando, vocês não estão ligados Mas agora é uma e alguma coisa, e aquele trampo, dá uma ligada aqui Opa, voltando na hora certa aqui, caramba, esqueci de falar, eu tava falando com vocês aí Que é 16 horas, aquela parada vai liberar, como é que tá aqui, cadê? Aí, ó, o serviço será iniciado às 16 horas aqui, BGO Então não dá pra gente ainda fazer o trampo lá, tá ligado? Que eu falei que ia fazer no próximo vídeo O que eu vou fazer agora? Antes de iniciar aquelas paradas, tem duas coisas que a gente não fez aqui ainda Tá ligado? Que eu vou mostrar pra vocês agora Mano, tem um cara dançando igual um louco aqui, velho Olha isso Tá doido, mano Aqui nos especiais aqui, ó, tem um que a gente não fez ainda Que é... Taxista Taxista a gente não fez ainda Mecânica a gente já fez, né? E tem esse aqui, ó, agora Cadê, cadê? Maquinista Taxista e maquinista a gente não fez ainda Ah, esse cara tá fazendo entrega aqui dentro, velho Vamos pegar o de maquinista primeiro Pegar o de maquinista aqui Ó, maquinista Não consigo pegar Por que eu não consigo pegar o de maquinista? Pra curar, eu preciso da maca Ih, que maca, mano Quer pegar o maquinista Ixi, maquinista não tá dando não, velho Quero pegar a parada aqui, não dá Deixa eu ver esse aqui Taxi, deu, pronto Virou um taxista Virou um taxista Agora tem que pegar um carro de lá no local, velho Vai entregar o guarda-chuva na tua cara, hein Vou negar o guarda-chuva Onde é que fica a base do taxi, mano? Bom, vamos pegar um carro aqui O nosso carrinho Cadê ele? Aqui, ó Clica aqui em spawnar De boa Agora sim, ó Ah, calma aí Tem uma opção que eu consigo tirar a seta de cima Depois eu tiro, calma Eu também tenho que lembrar, mano Então os caras mandam mensagem Mas nem conheço, tá ligado? Deixa eu tampar o carro aqui Que esses caras não é malandrinho Sai da frente Sai da frente, gente Porra Ficar na frente aí, irmão A parada é aqui do lado, já? Vamos trampar de taxi aí, mano Ganhar uma graninha rapidão Por enquanto Que não dá pra fazer aquela parada lá, tio Vai, vai É aqui? É, é aqui Olha lá a parada do taxi lá Vou deixar meu carro paradão aqui dentro Safe, safe Vamos pegar ele agora O nosso taxinho Alguém está tentando Vamos aceitar, né? Pronto Aceitamos aqui Vamos entrar aqui no carro Tranquilo, tranquilo Vamos embora Alguém já chamou um taxi ali Vamos ganhar uma graninha com isso, fi E taxi dá grana, hein, mano? Me falaram que taxi dá uma graninha, véi Bora Opa, bora, bora, bora Tem uma contramão aqui, ó Deixa eu entrar atrás Aí Aqui tem balinha ou não, meu pastor? Ah, pah, balinha não tem não, mas aqui é taxi Ah, aqui o último taxi que eu fui Tem uma graninha e uma balinha Me leva lá no... No... No iFood Na... Na coisa do iFood lá No iFood você está querendo ir? Isso No trabalho? Exatamente Só um segundo Positivo Vamos embora Eu passei, tem muito tempo que tu trabalha nessa vida assim de taxi? Rapaz, tem uns... Quase 52 anos já, véi Pera, pera aqui 52 anos que tu trabalha em taxi ou tu tem 52 anos? Não, tem 52 anos que eu trabalho no taxi Eita miséria, começou com dois anos, foi? Não, pô Você acha que eu tenho quantos anos, irmão? Ah, um... 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 Caraca, tem... Você desce em barba, parceiro? Sem o... Oé, mano, existe maquininha pra cortar, pô... É que eu sou prob, não tem maquininha não Completei 19 anos, uso o iFood, aceitou meu currículo Graças a Deus Acho que ele é Eu também trabalhei de iFood lá no início Ah... Ele acreditou lá E tu consegue uma rendinha boa no taxi? Sim, foi com o iFood que eu comprei o taxi Ah, pode ser Vai na frente Eu, barbilo E aí, droga do... Caraca, taxa, 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 taxa É... Caraca, taxa, 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 taxa É... É... Desenha chamar no celular Aí, chegamos o destino aqui, cidadão Ficou... 330, pro senhor Isso é... Anota a sua conta bancária aí No papelzinho Valeu, valeu, irmão Minha mãe do céu Sabia que ia dar merda aquilo ali Aparentemente só eu que estou trabalhando de táxi Oh, cara, ao invés de aceitar eu recusei Ô desgrama, bicho Vai, 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 pede de novo, pede de novo Esqueci, véi Ô, senhor Pode falar Tá dando bastante dinheiro aí, trabalhando aqui Rapaz Recentemente acabei de pegar um passageiro Ganhei quase sete mil reais, mano Caralho Só com o passageiro, tá ligado Calma aí, mano Tem passageiro pra pegar agora, irmão Beleza, beleza Beleza Tranquila Filá da mãe, véi Olha o que o desgramado fez, véi Vamos ver o que vai querer fazer Tranquilo, irmão Quase levou meu carro, tá de boa Desculpa aí, eu tava errado Passei pela direita, entendeu Desculpa aí, não bate em mim, não Tranquilo, tranquilo, irmão Vai lá, sai da sua vida O cara não tem dinheiro pra comprar o carro dele Tá falando de moto aí, alugada Te deixa pra lá Vambora, vambora Tem que pegar um cara ali na frente Esse vai pagar bem, hein, fi Já tá em 370, mano Ô, tá 370 Começou em 300, véi Eu acho que foi Não zerou não, véi Não zerou não, véi Eu acho que é que a parada De não zerou Tá aí, né, isso ali Aí, vamos deixar o cara aqui Vamos falar pra ele que deu 520, né, mano Acho que foi combinado, né, véi Ele foi que tinha pouco, né Aí, irmão, chegamos aí Como é que paga aqui É só... É feridinho, ó Exatamente Eu te passo a minha conta aqui Bagulha copa Valeu, valeu, irmão O cara pagou os 500 mil, véi Como é que eu zero aquilo ali, cara? Eu não consigo zerar, mano Senão daqui a pouco eu vou ficar rico, ó Vamos lá, pegar mais um, ó Mais um cliente Mais um cara chamou, fi O cara vai correndo, mano Falou, tio Nossa, tem uma porrada na frente do carro agora Será que alguém vai reparar aquilo ali, mano? Eu vou deixar aquele dinheiro ali, véi Vamos ver se alguém vai chegar Eu sei, ô, mano Porque já tá 540, não sei o quê Vamos ver se alguém repara, mano O primeiro não reparou, hein O primeiro não reparou, vamos ver Caralho, esse outro tá um pouquinho longe, hein, véi Tomara que ele esteja lá quando eu chegar Eu vou ficar lá no ponto, lá na praça Ah, não é aquele cara que chamou táxi, não, mano Tá correndo igual o idiota aí, mano Você que chamou táxi, irmão? Não, não fui eu, mas eu tava precisando, velho Então, só entrar aí Vai ser você que vai testar, tiozão Ah, o cara tá na fome ali, véi Não, não, mas eu ia deixar meu táxi, irmão Meu Deus do céu, vai Entra atrás aí, irmão Foi meio novo na cidade, obrigado? Foi sem querer aí Foi, tranquilo Com onde você tá querendo ir? Deixa eu pegar aqui, Lucrela, peraí Bom, já tá em 320, mano Olha lá, olha lá Já tá em 320 Vambora, tio Já tá devendo 320 Só porque eu tô parado aqui Beleza, mano Meu Deus do céu Esses caras, hein É, tem uns caras que é foda O cara não reparou ainda, mano O cara não reparou ainda dos 300, ó Quero ver na hora de pagar, filho Na hora de pagar que ele vai reparar, mano Tá, tá em 370 380 Mano, tem um monte de chamado pra mim aqui, tio Não dá pra aceitar ainda, calma Pô, mas vai dar cara essa viagem, né Rapaz, é porque... Tá com bandeira alta hoje, né Ah, pode... Peraí, peraí Acho que eu vou deixar aqui mesmo Pode me deixar aqui mesmo Vou pegar aquele formulão lá atrás É aquele ali? É aquele rapaz ali Pode ser, pode ser Ficou quanto aqui, tio? Ficou 490 Como é que eu te envio aqui, o dinheiro? Deixa eu te passar meu número Aí, essa aí é a conta, irmão Você tem que ir no seu celular e enviar o dinheiro É valido no TJ lá Ô, senhor, senhor, senhor Sai de cima do carro, irmão Desce do carro aí Foi sem querer, foi sem querer Foi sem querer, foi sem querer Fala aí, mano Que que você quer? Eu quero saber como é que eu vejo meu número, mano Rapaz, eu não sei não, mano Dá pra passar na prefeitura ali do lado ali Os caras devem te ensinar lá, mano Ah, pode ir, pá Então, boa tarde, hein Eita, tá Sua voz é meio estranha, hein Eita, que... É, que eu vou dar bala com o super Eita, que... Não, 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 não Lá pra trás, lá, tá Calma aí, mano Eu quero abrir uma porta aqui, mano Fecha a porta aí, irmão Pra mim, fecha a porta Valeu, valeu, valeu Eu tô com passageiro agora, irmão Ah, tá Então eu vou esperar aqui depois Esse aqui reparou, vocês viram, né, mano Esse aqui reparou, velho Vambora Vambora pra mais um, hein Vambora pra mais um Eu vou deixar naqueles 290 ali, velho Quero ver se eu consigo tirar dinheiro dos caras Ah, caralho Os caras ficam putos, mano Pode falar, hein, pô Entrar aí Qual o destino? É, pode me levar lá na pizzaria? Só um segundo Eu acho que o negocinho aí do Velocinho Você tá... Já tá cobrando caras Tá não, pô Tá... Tá normal Já Ué, que pra mim tá cobrando 360 Calma, pô Não começou a corrida ainda Calma Não, não, desculpa Eu sou pobre aí Eu já fico mais assustado Que essa quantidade Pra dar desconto Ainda fiz uma cortezinha ali Pra você não pagar mais O cara desconfiou Tive que zerar, velho Que merda Não é polícia atrás de nós, não Nossa, esse cara atrás de nós, velho Fiz nada, tio Já fez o gato Pra mim não pagar mais Mano, eu tô com muito dinheiro ali Já na mão Tem que guardar aquele dinheiro Isso é o único taxista Que tá aqui Ah, tô reparando isso Não vejo nenhum táxi por aí O aplicativo da cidade Só tem um taxi Aí, irmão Chegamos Aí, quanto que deu aí? 170 pro senhor Qual que é Qual que é a conta 10, 9, 8, 6 Valeu, irmão Valeu pra minha preferência Rapaz, eu tô vendo Que a polícia hoje Tá em peso, hein, mano Por causa daquela parada Que vai liberar daqui a pouco Do caminhão, hein Minha Mãe do céu Foi aquela motinha lá Tenho culpa não Nossa senhora Ninguém respeita Ah, pode Que moto é aquela, velho Ah, o cara Meteu a parada De moto Na casa da polícia Eu sou o frentista aqui, senhor É, vamos lá Pode encher o tanque aí, senhor Aí, tem uns frentista Aqui agora, mano Que a gente tá Táxi, viu Alô Táxi, não dá não, tio O cara querendo táxi lá atrás Já tô cheio aqui Eu tô sentando um pé Tá em 600 pontos, mano Cara, que que eu tô com 9 mil Ali na mão, tio Olha ali Agora que eu tô vendo Em cima do meu ping ali, ó 9 mil Ai Já vou aceitar isso aí também Eu só tenho que ir ali Atrás ali Deixar o cara primeiro Que eu vou ganhar uma grana, hein, mano Esse cara aqui vai ficar Um pouquinho pobre, hein, velho Aê, mano Muito obrigado aí Ficou quanto aí? Ficou 900, senhor Pode passar essa Quanta bancada Demorou Caralho, a facada, mano Olha a rua Valeu, irmão Aê, muito obrigado aí, valeu Meu Deus Não, não vou lá não, mano Não posso ir lá, velho Não, vamos fazer o seguinte Esse vai ser o último, velho Se eu for lá O cara não ficar lá, velho Eu vou ficar muito puto, mano Eu vou ficar puto demais, velho Eu vou deixar o papo logo, hein Olha onde que eu vou ter que ir Mas aí Mas se ele aceitar Ele vai pagar uma nota Porque ele vai querer vir pra cidade Eu vou ganhar tanta grana Aqueles 900 vai continuar ali, tá ligado? Eu acho que vai continuar ali, velho Se começar pelos 900, velho Essa vai ser a corrida mais cara da história, velho Vamos lá Vamos lá conferir, né, velho Entrando na pichinha de barro Então o cara mandando mensagem ali pra mim Eu nem conheço, tio Por que que eu mando mensagem? Olha só Vou ter que pagar pedágio ainda, hein Vou ter que pagar pedágio Pra ir lá onde que tá o cara, mano Polícia ali Fazendo seu trabalho Tranquilamente Escobar drogado, mano Olha as ideias Essa parte aqui ninguém usa, né, mano Eu acho que é a parte mais bonita Que tem no jogo, velho Essa aqui de Las Vegas, né, velho Olha o tanto de coisa que tem, mano Mas o negócio é que o pessoal gosta de ver mais coisa Que é a parte parecida com o Brasil, né Aqui não tem nada parecido, velho Oi, eu tô andando, hein, mano Até agora não chegou no cara, velho Ó, a marcação ali, ó Tá vendo a frente já o cara Se tiver lá ainda Se tiver aqui vai ser o cara mais caro Que vai pagar, velho Agora se não tiver eu tô ferrado Nossa, o cara tá aqui, mano Olha ele aí Chamou o táxi aí, irmão? Chamei Tá querendo ir pra onde? Me leva lá naquele Dex Olha o Dex? É Nossa, irmão Você vai pagar uma grana, hein, velho O Dex tá aqui embaixo, tio Cadê? Cadê o Dex? Nossa, esse cara vai pagar uma grana, velho Eu já vou começar, tá ligado? Aí, começou dos 700, mano Ele vai reparar, será, velho? Vamos ver se ele vai reparar Até quando chegar lá, velho Esse cara vai ser o cara que vai pagar mais, mano Na moral, velho Começou em 700, tio Eu acho que cobrou o tanto que eu andei Até chegar aqui também, eu acho, velho Eu acho que tem isso também, tá ligado? Eu aceito a chamada e vou até o local Tá ligado? Cheguei no local, pegou o cara Ele já desconta aquele tanto de gasolina Que eu gastei pra chegar aqui, velho Nossa senhora Se for assim, então, mano Tá safe, velho Caralho, dá um chute aí pra vocês aí, mano Quanto é que vai dar isso aqui no final, velho? A gente vai ter que ir lá no Dex Pra mim, eu vou chutar aqui, velho Eu vou chutar 1.350 Pausa aí, velho Pausa aí, deixa nos comentários Quanto que vai dar essa viagem Pra mim vai dar uns 1.350 E você, quanto é que vai dar, velho? Opa, o que que você falou, hein? Trabalho há muito tempo no Sedex? Nada, eu cheguei na cidade aqui Pode crer Eu já perdi a porta Já tá em 20, 40, 50 Sabe qual é que dá dinheiro, assim? Sedex, mano Sedex, os cara falam aí Que consegue tirar uma Ferrari fácil, mano No final do ano, hein? Caramba Vou continuar lá, então É isso aí, mano Parar de entregar a carta Assim você deixa a pessoa mais feliz, né? Falei nada com nada, tá ligado? Cheguei aqui na contra mão Aqui só pra... Já que o senhor já vai me pagar 1.600 reais já, velho 1.600 reais, mano Caralho, é a viagem mais cara da história, mano 1.600 reais aí Olha as ideias, tio Será que esse cara vai ter dinheiro pra me pagar, mano? Eu acho que ele não vai ter, não Vai dar uma briga isso aqui, mano Aí, irmão Chegamos aí, ó Seu destino Valeu Deu 1.670, irmão Conta bancária 10.986 Vai, tio Paga Valeu, irmão A nós, hein? Falou Tamo junto Bom trabalho Caralho 1.670 Numa viagem, mano Você separei que um cara sumiu do nada ali, mano? Eu falei pra vocês Não faz anti-RP, não Vocês vão tomar banho, porra Tem a DM em cima, caralho Senão eu não consigo gravar, fi Senão fica Ó, tem um cara sendo Fugindo ali, velho Mano, onde que tá esse cara, velho? Ah, tá aqui do lado já Vambora lá Esse cara tá toda hora me chamando, mano Tem maior tempão, velho Vamos lá Vamos pegar esse cara Será que esse valor aí vai continuar Ou vai diminuir, vai? Ali, ali, ele veio Tem um cara ali Ixi, bateu a moto Nada não, mano Essa moto aí Não, não Achei que era teu Achei que era teu Qual é que eu chamo o táxi aí? Foi eu Esse curto Eu quero ir lá pro trabalho de pizza Cadê o trabalho de pizza? Lado de... É ali pra frente do posto Chegou, já começou em 40 É isso mesmo, ó Eu aceito a chamada Ele já, tá ligado? Dependendo do local Ele já fica com uma soma gigantesca Até eu chegar num rapaz Que pediu a chamada Então isso é bom, velho Uma dica Fica lá no canto do mapa Quando alguém te chamar Você vai, mano Você vai ganhar um dinheiro do caralho Faz isso não Faz isso não Faz isso não, mano Porra, de táxi, mano Toda hora chamando táxi Vamos apertar? Vai, irmão Vai com esse cara, gente Vai, irmão Deu 180 reais, irmão É, passa aí o teu número aí Aí, tá aí já Valeu Será que aquela pizzaria vende coisa pra comer? Meu Deus do céu, velho Você tá bem, amigão? Você tá bem, amigão? Cara, vem ali Não vem aí, viu? Você é forte, irmão Acordou Vai, cabeça do hospital Você tem que comprar coisa pra comer, velho Sabe o que vende? Ô, irmão Ô, da pizza Olha aí que vende negócio pra comer aqui É ali no posto, mano Ah, pode escrever, valeu Ali na frente ali, ó Tá vendo? Você vai seguir reto ali E vai virar Pra direita Valeu, valeu Porra, é no posto Caralho, tem que comprar negócio pra comer Tô com uma fome da porra, velho Caralho, segunda vez já que me fala Que o porta-malo tá aberto, mano Mas tá fechado, velho Tá louco, tá fechado, tio Ah, amigão Tô com fome da porra Safe, safe É, espera aí Não vai estupendo aqui ainda Tem que virar ali Vambora Deixa eu guardar aquele dinheiro ali, mano Tô com 12 mil na mão, velho Tem que virar aqui, ó Tá 12 mil na mão Não dá pra virar, velho Deixa eu comer aqui Uma parada aqui Antes que eu morra de fome De boa Comer mais um hamburguizinho aqui Agora eu vou tomar uma aguinha Tá safe Vambora Vou pegar nosso Olha que ele acho que foi o nosso último cliente Eu acho que foi o nosso último cliente, irmão Então eu vou estar despedindo de vocês aqui Espero que você gostar do vídeo Então a gente trabalhou de táxi aí, tá ligado? Espero que você gostar Deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, velho Fui Tchau 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 Tchau.